Olá pessoal, tudo bem? Alguém aí já ouviu falar de xilogravura? O palavrinha difícil, né? Xilografura significa gravura em madeira. É uma antiga técnica de origem chinesa, em que o artesão utiliza um pedaço de madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte que pretende fazer a reprodução. Igual nós nos cordéis, lembram lá nos cordéis? Que eles fazem um desenho na capa, que pode ser uma col com xerox, é isso daí. Em seguida, utiliza uma tinta para pintar a parte em relevo do desenho. Então, eles vão passar uma tinta nesse desenho que está em relevo, para destacar na capa. Na final, ele utiliza uma prensa, para prensar, para exercer a pressão e relevar a imagem do papel, ou do suporte, onde eles querem transferir aquele desenho. Um detalhe importante é que o desenho sai ao contrário do que foi talhado, naquela superfície, o que exige maior trabalho do artesão. Então, ele precisa ter muita concentração, porque tudo o que ele desenhar naquela base vai sair do contrário. Então, xilografura é isso. O nominho complicadinho, mas vamos aguardar, vou falar bem devagar. É xilografura. Combinado? Vou fazer um para vocês. Como eu não sou artesão, não tenho madeira, não sei fazer nada na madeira, vou fazer um pouquinho diferente, mas que dá igualzinho. Eu vou usar uma base, olha, de isopor. Aqueles pratinhos que vêm carne, doce, ou aqueles pratinhos que a gente compra para a festa de aniversário, é aquilo lá. É isso que eu estou usando. Eu só tirei a bordinha para ficar com uma base reta. E eu fiz um desenho. Eu escolhi, olha, um desenho assim. O sol, está vendo? Uns peixinhos. O que eu fiz? Eu utilizei uma caneta e fiz o desenho. Certinho? E peguei a tampinha da caneta e passei dentro, olha, cada lugarzinho. Você vai passar a mão e vai sentir o relevo do desenho. Se eu quiser escrever o nome, eu vou ter que escrever ao contrário. Por exemplo, vou escrever no papel. Se eu fosse escrever rosa, está assim, não é? Mas para sair, aquilo, meu desenho, tinha que ser ao contrário. Tinha que começar, olha a letra R. Porque é a hora de eu colocar a cópia, eu vou fazer a cópia para sair o lado certinho. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente faz agora? Lembra que eu falei que precisa da tinta? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu usar uma base para sujar o chão. Vou usar uma tinta azul. Por que azul? Porque os peixinhos estão lá dentro da água, né? Se vocês aí na sua casa quiserem fazer uma xilografura, pode fazer também, certo? Fica super legal. Já que eu mostro para vocês. A única coisa que eu estou fazendo é passando tinta guache no meu desenho. É que eu já vou mostrar. Olha o azul, os peixinhos, que é o rio. Agora o sol, vou fazer de amarelo, para ficar diferente, para destacar. Se não, se eu fizer o certo tudo azul, mas pode também, tá? É só para vocês verem. Eu vou destacar o meu desenho no meu livro. Vou fazer mais simples, ó. Só isso que eu fiz. Agora eu vou transferir na folha. Eu vou colocar aqui. Coloco em cima. Faço o carinho, carinho. E vai apertando. Apertando onde está o desenho, ó. Só isso que eu estou fazendo. Aperta, aperta, aperta. Faz o carinho. Agora eu vou tirar, ó. Está grudadinho. Não fiz mais nada. Apertindo. Olha aqui a minha xilografura. Está percebendo? Está vendo os peixinhos que ficou em branco? Está parecendo bem de nível? Sim, perfeito. Está vendo os peixinhos, a ondinha? Olha aqui. Certinho? Agora, se eu quisesse passar aqui inteirinho, amarelo também. Vamos passar um para vocês verem? Então, eu vou voltar aqui, ó. O azul. Lembrando que você vai passar no mesmo sentido o pincel, tá? Para não ficar muito desigual. Aí eu vou passar na base inteira. Não precisa ser uma base redonda, tá, pessoal? Pode ser quadrada, retângulo, do jeito que vocês quiserem fazer. Se vocês forem fazer um cordel em casa, ó. Ela sabe fazer a copa, ó. Só isso. Agora, é só passar no papel, transferir aqui. E vou fazer o carinho. E é assim que as pessoas fazem a capa dos cordéis. Olha que legal. Só fiz isso. Agora, vou tirar. Ó, outra. Certinho? Então, essa aqui é a técnica xilografura. Certinho? Um beijo. Até mais, pessoal.